Hoje vamos jogar aqui o My Summer Car 2. É zoeira. Não existe My Summer Car 2 não, galera. Tô zoando com vocês, tá? Hoje vamos jogar aqui o simulador de campo finlandês. Esse jogo tá dando o que falar na gringa. E tem muita gente dizendo, se um dia lançar o My Summer Car 2, eles querem que seja desse jeito aqui, beleza? Vamos começar aqui então. Não testei o jogo ainda, só configurei os gráficos. Tem como configurar aqui o personagem, tá? Mas tá bom já, né? O Bruce Willis é o personagem velho mesmo. Lembrando que o jogo tem single player e multiplayer. Vambora. O jogo se passa em 2004. O cara, o jeito que vem, velho. No drift mesmo. Cara, tem muita vegetação aqui. Eu espero que isso seja otimizado, viu? Ai, ai. Aparentemente o jogo é bonitinho, galera. Ué, começou? Tá, esse sou eu. Meu Deus, como é que atende isso? Aqui, meu celular. Hello? Ok, esse aqui é o meu telefone mesmo. Pera aí, galera. Descobri como é que solta o celular. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Que eu vi que tinha um negocinho legal aqui pra gente mexer, ó. Contatos. Tá. Câmera. Meu amigo. Pera aí, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Esse daqui vai ser o papel de paredes do meu celular, mano. Ai, ai. Cara, o que eu tenho que fazer nesse jogo? Aí não fala nada. Ah, tem o mapa aqui, ó. Deixa eu ver a próxima página. Ah, isso aqui é uma receita, ó. Deve ser pra fazer tipo aquele moonshine lá, aquele... Sabe aquela bebida lá? Todo jogo tem... As moscas, elas existem aqui, ó. Tá, então a minha casa é aqui. Cara, o mapa é bem semelhante ao do My Summer Car, né, ó. Olha esse lago, velho. Tem um barquinho aqui. Caramba, mano. Deixa eu pular aqui na água. Nossa, mano. Cara, esse jogo tá muito bem avaliado. Vamos entrar aqui na casa? Então, eu anotei alguma coisa. Eu não tenho a chave. Deixa eu ver aqui. Jornal. Encontre a chave da porta. Eita, lá. Será que não tem um tapete por aqui? Deixa eu subir aqui pra ver. Cara, onde que tá essa chave aqui, João? É, aqui não é chave. Deixa eu olhar aqui nas janelas, né, ó. Nada, Brasil. Esse vídeo está sendo patrocinado pela FBS. Se você não tem mais de 18 anos, então pula esse anúncio. A FBS é uma corretora internacional presente em mais de 150 países. Conectando milhões de traders desde 2009. O que eu achei mais incrível é que ela oferece tudo o que você precisa pra poder começar. Desde contas, demonstração pra você poder treinar, até ferramentas educacionais completas. E tudo isso, né, em uma interface super simples e fácil de usar. Você pode escolher entre dois tipos de conta. A conta demonstração, ideal pra quem está iniciando. Ou então a conta real, pra quem já está pronto. Pra aquela pessoa que quer negociar aqui e agora. E tem mais. A FBS dispõe de comissões, depósito mínimo de apenas 5 dólares e suporte 24 barra 7. É o tempo todo. Isso sem falar que você pode negociar uma grande variedade de ativos, né? Como ações, metais preciosos, petróleo ou até pares de moeda. Tudo isso em um ambiente super confiável e premiado. Quer descobrir como a negociação pode abrir novas portas? Baixe agora mesmo o aplicativo da FBS e inicie a sua jornada. É rápido e fácil. Com certeza é uma ótima oportunidade pra ganhar uma graninha extra. Clique no link na descrição e confira você mesmo. Olha que da hora, véi. Só dropando a água aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Tá, tem um machadão aqui. Que fora tem madeira pra cortar, ó. Ó, tem uma carriola, mano. Quem precisa... Uma moto! Não acredito. Dá pra usar. A moto funciona, ó. Vamos ver o que tem aqui. Cara, chave. Alguém tem um pra craftar? Eu não tenho nada pra craftar, velho. Eu preciso da chave da casa. Como é que eu vou entrar? Tá, tá falando pra eu ligar a eletricidade, ó. O motor do barco tá aqui. Eu já vi que o barco tá lá. Agora a chave, mano. Caramba, velho. Cadê a chave dessa porta? Cadê essa chave, mano? E aí, Fih? Cadê essa chave aí? Algum sinal? O que é isso aqui? Tem um... Encontrei a chave da casa. Beleza. O que é que tem aqui? Opa, o que é aquilo ali? Um ninho. É ninho de vespa. Ah, sauna. Igual tu mais... Ai. Ó, ó. Ó, ela vindo. Ó, ela vindo. Caramba, que da hora. Galera, encontrei a chave. Ó, peraí. Caramba, mano. Que jogo louco. Ah, tá sem eletricidade. Encontrei aqui um painel de energia. Deixa eu... Ó. Cara, de onde tá vindo essa... Essa mosca, cara. Eu acho que vai funcionar. Deixa eu ver aqui, ó. Funcionou, cara. Finalmente, ó. Ó, tem até a escultura do Machina aqui, ó. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Um baralho. Tá, não tem muita coisa aqui não, viu, galera? O que é isso aqui? É pra fazer suco, será? Ou é café? Ah, é café, né? É uma cafeteira, mano. Deixa eu usar isso aqui, mano. Mano, tem tanta mosca. Essas moscas, mano, não é possível que esse negócio me persegue, ó. Deixa eu passar um pouquinho aqui, né? Tem que guardar um pouquinho pra mais tarde também, ó. Calma, calma, calma. Calma que vocês vão saber o que vai acontecer agora, ó. Deixa eu apagar essa luz de fora ali. Como é que apaga isso? Relaxa, relaxa. Vocês acham que eu não tô fortão não, né, ó? Ó, o que é isso aqui? Equipar. Ah, uma lanterninha. Cara, poderia ter tipo uma mochila, né? Pra eu poder guardar as minhas coisas, ó. Cara, deixa eu pegar essa arma aqui, vamos ver. Equipar, ó. Cara, tá toda municiada. Calma aí. Vamos colocar aqui no chão? Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, pelo que eu vi, tem munição. Ah, ó. Tem só três aqui. E nessa outra? Ah, essa caixa tá fechada. É pra ter mais, hein? Tá cheia, Brasil. O que que a gente faz, então? Pega o rifle. Uma. Duas. Três. Então aqui, teoricamente, tá vazio. Pega o rifle. Vocês vão ver se eu não vou usar aquela sauna agora. Já deu pra entender, né? Calma aí que vocês vão ver o que vai acontecer com essas vespas aí, ó. Calma, ó. Toma. Fala dele. Fala dele agora, ó. Ó. É, rapaz. Fala dele agora, ó. É isso, meu parceiro. Vamos colocar ela aqui? Cara, eu preciso de suprimentos. Eu não encontrei um local onde eu consiga ver o meu nível de fome e sede. Deixa eu ver se não tem como entrar nesse carro. Não tem como pegar alguma coisa. Ó, o... Tamo fortão, galera. Olha o tanto de coisa que tem aqui. O que que é isso? Salsicha? É salsicha. Pera aí. Eu já vi que a gente tem uma churrasqueira. Deixa eu tentar pegar ela aqui, ó. A gente não dá pra pegar minha churrasqueira, não? E aí, fi, deixa eu usar minha churrasqueira aí, doido. Aí, ó. Coloquei ali. Só que eu queria poder trazer a minha churrasqueira daqui pra lá, ó. Pelo visto, não tem jeito. E tinha aquele fósforo na janela. Vamos tentar acender. Ó, pega aqui, equipa. Peguei um fósforo. Cara, olha as animações desse jogo. Será que é assim que acende? Ô, galera, é pra ser, não é, velho? Chega aqui. Eu acho que eu tô fazendo do jeito certo. Ah, eu acho que não, ó. Pera aí. Tinha esse negócio aqui? Deixa eu ver. Aí. Molhei o carvão, ó. Deixa eu fechar a tampa aqui pra não vazar. Risco fósforo. Agora é pra pegar, hein? Agora sim, fi. Fala do churrasqueiro master, ó. Tá pegando, família brasileira. O que que a gente faz agora? Deixa eu já pegar uma cervejinha aqui, ó. Mano, o legal é isso. Tipo, você pega uma parada, você tem que abrir e fechar. Cara, é muito louco. Ai, meu Deus do céu. Já tomei tudo esse negócio aí, ó. Vamos aqui equipar, ó. Deixa eu ver se eu já consigo colocar a linguiça aqui na churrasqueira, ó. Só que eu não... Cara, eu acho que eu não esperei virar brasa, né? Eu vou tirar tudo, galera. Eu vou tentar assar tudo de uma vez, ó. Porque o certo é esperar virar brasa, né? Só que teoricamente já virou, ó. Aí. Só esperar. Mas se é hora de chover, cara, o jogo previu. Liguei a churrasqueira, começou a chover. Por isso que tá lá dentro, ó. O que que é isso aqui? Ah, é álcool, mano. Eu não quero não, velho. Tem cigarros aqui também. Ah, tá bom já, galera. Eu não vou tirar todas essas coisas aí, não, mano. O máximo que eu posso fazer é colocar aqui, no caso, essa cerveja na geladeira, né, ó. Eu acho que eu vou fazer isso. Vamos ver se vai caber. Ô, beleza. Não cabe na geladeira, né, meu fi? Eu acho que eu tenho que tirar lata por lata pra conseguir colocar lá. Ah, fi, deixa pra lá esse negócio aí, mano. Deixa esse negócio pra lá. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo usar o banheiro. Eu vi que tinha um banheirinho aqui do lado da casa. Eu vou ver se eu vou conseguir usar. Nossa, parece o banheiro do Shrek, mano. Ah, tá muito cheio, ó. Tudo isso aqui é o que eu tô pensando mesmo? Rapaz, como é que eu vou tirar aquilo ali? Tem que limpar o banheiro? Eu acho que funcionou, ó. Tá assando. Ele comeu mesmo, cara, ó. Galera, eu não sei se vocês estão percebendo. É um detalhe muito sutil, ó. Só que depois que ele morde, sai uma fumacinha, cara. Ou seja, ele mastigou a comida quente, tá ligado? Cara, que detalhe da hora, mano. Na moral, velho. Vamos morder tudo isso aqui, ó. Pega o último pedaço e o bichão tá bem alimentado. Aqui, ó, pá, ó. Deixa eu tentar limpar lá pra ver. Ó, eu vou tirar só o suficiente, hein. Beleza, tira aqui. O certo sabe qual que era eu trazer a carriola aqui e levar esse monte de cocô aqui pra outro canto, né, mano? Agora eu tiro dali só pra ter um espaço pra eu poder usar. Isso aqui é na hora do aperto mesmo, né, ó. Deixa eu ver se dá agora. É, galera, eu acho que não saiu não. Foi só um peidinho fino mesmo, cara. Meu Deus do céu. Mano, vamos pegar essa estradinha aqui pra ver com onde que a gente vai sair, ó. Sei lá, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma missão, né? Se a gente encontra a vida. Será que eu sou sozinho? Porque é que tem um bunker aqui. Como que é assim disso? Não tá dando pra acender, ó. Tem batata, bebida. Cara, será que vai ter algum tipo de desastre aqui, ó? Encontrei a tampa do balde. A tampa do balde aqui a gente vai precisar pra poder fazer as bebidas, né, ó. Vamos continuar. Cheguei a algum lugar, hein. Só segui aquela estradinha, ó. O que que tem aqui? Cortador de grama, madeira. E essa mulher aqui? Oi, dona. Sepo. Sepo é o nome do cara, né, ó. Marjata. Eu falei que eu só tava dando uma volta no lago aqui, né. Eu não conheço muito. E basicamente eu tô conhecendo as pessoas, né. E ela aproveitou aqui pra pedir ajuda. Se eu posso ajudá-la a cortar a grama. Eu acho que eu não tô muito afim, não, né. Tá, mas qual a recompensa? Nossa, os jovens só pensam em dinheiro, né. Só pensam numa recompensa. Ela falou pra eu começar e no final ela me fala. Tá, tá, minha senhora. Tá bom. Era trabalho que eu queria e eu já consegui encontrar. Então tá, então vamos cortar a grama dela. Eu acredito que seja com esse negócio aqui, né. Como é que liga isso? Peraí, deixa eu colocar lá fora. Só que qual grama que é pra cortar, cara? Porque grama tem demais aqui nesse lugar. Deve ser tipo, ó, essa parte da frente. Deixa eu ver. Talvez essa, ó. É os arredores da casa, né, deve ser isso. Ó, gente, eu tava tentando ligar o negócio e não ligava de jeito nenhum. Aí eu fui olhar lá na Steam lá e o pessoal falou pra baixar essa parada aqui, ó. Eita, esse negócio tá emperrado. Ligou, 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 ligou. Ligou a britadeira aqui, ó. Vamos, 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 filha. Sai da frente, senhora. Aqui é uma máquina sem rumo, filha. Vamos cortar bem essa grama aqui, ó. Meu Deus, eu nem olhei direito onde que eu tenho que cortar, velho. Eu só vi que essa mulher tem muita grama na casa dela. Rapaz, por que que eu fui aceitar esse trabalho, cara? E eu não gosto de trabalhar, velho. Mas vamos cortar tudo aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue chegar em algum lugar, né, ó. Mas, olha, até o momento eu tô gostando do jogo. Eu estou achando bem satisfatório, tá? Eu ainda quero dar um rolê naquela moto e um rolê de barco. Pra ver o que mais que a gente consegue encontrar por aí, ó. Eita, calma aí, filho, senão vai cair na água. Vira. Nossa, deu B, ó. Pera aí, deixa eu ver se consigo empurrar. Arrê, moleque, abaixa aqui o negocinho, ó. Arrê. Aí, ligou, Brasil, ligou, filho. Eu acho que se caísse na água aí que não ligava mesmo. Pra você ver como é que é a vida de um jovem, né? A gente só sai pra conhecer o mundo aí. Eu só queria conhecer a vizinhança e eu já arrumei um serviço. Tá vendo? Essa parte aqui eu já rapelei tudo. Nossa, se falta lá ainda, cara. Ó, gente, se não foi agora eu vou passar esse cortador de grama nessa mulher aí, ó. E aí, fia? Cortei tudo. Tá. Ela falou que a recompensa tá do lado da cadeira. E eu acho que eu acabei de jogar munição no chão, né? Oh, meu Deus, eu perdi a munição, cara. Não é possível, cara. Na hora que eu consigo um rifle. Eu tenho a escopeta lá, mas o rifle eu não tinha. Na hora que eu consigo, eu perco a munição do negócio. Aí, vamos guardar o rifle aqui, ó. O que que acontece, galera? Pera, provavelmente a gente vai ter que encontrar a munição aí dela pra comprar. Cara, o carro aqui, pelo que eu tô vendo, eu não consigo dirigir, cara. O carro não tem nem painel, ou seja, o carro não dá pra dirigir no jogo. Não tem carro nessa por causa desse jogo, não, ó. Vamos pegar a motinha aqui. Pera aí, só deixa eu ver qual que é o caminho da cidade. Você abre aqui o jornal, ó. A gente mora naquele pontinho vermelho lá em cima e eu tenho que pegar... Eu tenho que pegar a esquerda, galera. É isso mesmo, pega a esquerda. Esquerdola, reto, motinha ligada. É isso aí, fio. Calma, motinha, cara. Meu Deus, o cara parece que tá em pé na moto, velho. Ele nem cabe direito, fio. Ai, ai, meu amigo. É, então eu pego pra esquerda pra lá, ó. De momento, eu não vou ficar explorando as estradas, porque a minha meta é ir lá na lojinha do cara. A lojinha é aquele outro ponto vermelho que tá marcado no mapa também. Eu acho que é só seguir, mano. Pensa num caminho longo, viu? Eu acho que, ó, esse mapa é grande. Só que um dos grandes problemas aqui na locomoção é a velocidade. O negócio não tem velocidade, velho. O negócio devagar, mano. Nossa, cara. Só que, ó, pra onde você olha tem vegetação. É vegetação pra lá, pra cá. E o legal é que dá pra explorar tudo. A vegetação, né? Estrada fechada. Ó, tá fechadão ali. Ou seja, tem que pegar esse caminho pela esquerda aqui, ó. Se a moto já não anda no asfalto, imagina agora na terra. É mais devagar ainda, mano. Meu Deus! O motor da moto caiu, mano. Ó, galera, olha onde a moto caiu, velho. O motor dela caiu junto. Ô, meu Deus. Como é que eu vou tirar essa moto daqui, velho? Cara, vocês não têm noção. Eu tô no meio do nada. Vamos aí que nós dá um jeito, ó. Isso. Cara, a minha intenção era ir na lojinha lá. Mas até eu chegar, essa loja já vai estar fechada. Como é que caiu o motor? Meu Deus! Cara, não é possível que essas coisas só acontecem comigo, velho. Ó, tem que existir uma pessoa azarada no mundo, cara. Parece que, mano, ó, existia a sorte e o azar. A pessoa olhou pra minha cara e falou, não, esse daqui é em dobro. Aí, coloquei essa porcaria, ó. Coloca o pezinho agora. Senta no banco aí, ó. Mano, o mapa é tão grande, galera. Eu não consegui chegar. Olha o tanto de mosca atrás de mim. Tem que botar pra movimentar aqui mesmo, ó. Não consegui chegar ainda, velho. Deixa eu ligar o farol aqui. Eu acho que eu vou morrer aqui nesse lugar. E agora, esquerda ou direita? Eu acho que é pra... Ah, lá tá fechado, ó. Já deu pra ver que tem um bloqueio. É aqui pra esquerda. Poxa, quase que eu passo reto, ó. É aqui, ó, a lojinha, velho. Colocar aqui, ó. Cara, isso lembra muito, mas... Cara, essa... O cara tá tentando dar tapa nas moscas, ó. Que isso, fi? Fechou aqui, moço? Meu Deus, cara. Ah, eu não acredito, cara. Eu dei uma... Sai daqui, mosca. Cara, eu dei uma volta ao mundo. Quando eu fui conhecer o Teimo diferente aqui, cadê ele? Eu não creio, velho. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos continuar agora, que agora eu tenho que achar um jeito de ir embora. Mano, vocês não imaginam, velho. Eu andei toda a estrada e não tem final. Vocês acreditam? Eu vou ter que voltar pelo mesmo caminho que eu vim, fi. Mano, é muito longe, cara. E eu ainda queria dar o rolezinho de barco, né, pra poder explorar mais algumas coisas com vocês. Não vai ter como, fi. Quem que sai de barco à noite? Mano, eu odeio esse jogo, cara. Eu odeio. Ô, galera. Eu tava descendo aqui do nada, a moto desligou e eu caí no buraco, mano. O motor da moto caiu, cara. Como que eu vou voltar pra casa agora? O negócio não tem nem como pedalar. Ah, mano. Ó, eu cansei desse jogo aqui, velho. Ô, na moral. O jogo é da hora. Que isso? Ah, é a mosca. Eu só achei que era um bicho. Cara, o jogo é da hora. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos dele, explorando mais coisas e aprendendo a jogar mais, sabe? Eu posso fazer. Só que tem que ter bastante comentário aí, bastante like, fechou? Deixa o like no vídeo. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam. E até o próximo. Grande abraço. E aí E aí E aí Obrigado.